Magoou Aô Magoou, poraquinho Magoou Aô Magoou Magoou, meu bebeiro Magoou 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 Magoou, culaco Aô Ei, magoa, Juju, você nunca tomou banho? Ah, tá gostando Cuidado, não pode jogar no rocão Ai, Juju, toma banho Vem cá, fara Vem, Juju, tomar banho Corre Ai, Juju, toma banho Magoou, meu amor Magoou Magoou, meu Théo Magoou Magoou Magoou, amor Magoou Magoou, Teuzinho Magoou, mamãe Oh, meu Deus, que coisa linda Magoou, amor Magoou Teuzinho Magoou ele Magoou Magoou Fala pra mãe Magoou ele, fala Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode...